E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. E bora para a notícia. Sônia Abrão se revolta após ser chamada de mentirosa por Ana Maria Braga. Visivelmente irritada, Sônia Abrão se revoltou e rebateu comentários ao vivo de Ana Maria Braga. A apresentadora Sônia Abrão perdeu a paciência e detonou Ana Maria Braga ao vivo durante o A Tarde É Sua desta segunda-feira dia 18. Ela não gostou de ser chamada de mentirosa. Noari partiu para o ataque contra a Global. Ceteu um programa que defendeu Ana Maria Braga nos últimos dois anos quando ela passou por momentos difíceis. Foi o A Tarde É Sua. Aqui ela contou com nosso apoio e a gente comprou brigas sempre e defendeu a profissional como ela é, comentou a apresentadora. Sônia Abrão não engoliu a expressão utilizada pela colega e disse que os outros oportunidades a Laura já precisou vir a público reconhecer que ela falava a verdade. Hoje ela dedicou 4 minutos do seu programa para desmentir a briga que nós noticiamos dizendo que era fake news. Que Alibaba e seus 30 mentirosos sempre tivemos muito respeito com você. Tudo o que foi dito aqui foi absoluta verdade. Não quer confirmar? Não confirme. Mas desmentir com esses argumentos furados e ter que embarcar o louro mané nessa história faz-me rir. Só não deu para rir porque eu estou por aqui com esse tipo de coisa, declarou Sônia Abrão. Não venha querendo enganar o público, insistiu ela. A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento bizarro no Mais Você exibido na manhã desta segunda-feira 18 e que ela surgiu usando um bico de papagaio. A situação foi ao ar após o rumor de um clima pesado nos bastidores entre a loira e o loiro mané. Queria aproveitar essa manhã para fazer uma analogia ao Alibaba e seus 30 mentirosos. Tem uma ganha de mentirosos. Em função disso, queria dar um aviso aos navegantes. Que é uma pena que as pessoas percam tempo inventando coisas que não são reais e afetam a sensibilidade das pessoas, declarou Ana Maria. Amém.